Olá amigo e amiga baixista, tudo bem? Vamos estudar? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as inversões de acorde, sobre o acorde invertido. Então para quem não tem ideia do que seria isso, em primeiro lugar vamos entender o que é esse acorde invertido. Bem, nem sempre a tônica do baixo vem com uma nota mais grave. A inversão é quando a gente troca essa tônica por uma das outras notas do acorde ou por uma outra nota que tenha a ver com o acorde. Para a gente limitar um pouco o assunto, vamos nos ater a terça e a quinta. Então para quem tem assistido os vídeos dessa série, tem acompanhado, observou aí o que eu fiz. Mostrei alguns exemplos para você fazer elevado, utilizando a tônica quinta, a tônica terça, notas de passagem e assim por diante. Bem, para soar uma inversão, nós temos que tirar essa tônica do primeiro tempo do compasso. A gente pode tocá-la depois, mas no primeiro tempo a gente tem que colocar essa inversão. Então, por exemplo, o baixo ele pode, o acorde ele pode vir com a terça no baixo. Então pensando no sol, se eu fosse continuar naquela proposta de tônica no tempo um e quinta no tempo três do compasso. Então se me aparecesse lá um sol com baixo em si, por exemplo, sol barra si, o que a gente faria? No primeiro tempo, ao invés de eu tocar o sol, eu tocaria exatamente essa nota si, certo? Para soar essa inversão, senão ela não vai soar como acorde invertido. Agora, no terceiro tempo do compasso, a gente poderia tocar ou a própria tônica do sol, ou poderíamos até tocar a quinta, o ré, certo? Bom, agora o importante é essa nota do primeiro tempo, tá? Certo? Bem, mas se for dois acordes no mesmo compasso, como eu falei aí no vídeo anterior, acontece às vezes de ter dois acordes no mesmo compasso. Digamos que seja meio compasso de sol, meio compasso de ré com baixo em fá sustenível. Então, no lugar de tocar a quinta do sol no terceiro tempo, ou a tônica do ré, eu tocaria o fá sustenível, né? Para que esse ré soe invertido, certo? Bom, vou dar um exemplo aqui, tá? Com alguma sequênciazinha aqui de acordes, certo? Seria um compasso de sol, maior, um compasso de ré com baixo em fá sustenível, um compasso de mi menor. No quarto compasso, seriam dois acordes, dó maior, ré maior. No quinto compasso, sol, de novo. No sexto compasso, ré com baixo em fá sustenível, novamente. Certo? E resolveria acabar aí no sol, ok? Vamos ver como que isso fica? Música Bom, então, aí um pequeno exemplo do que a gente poderia fazer, certo? Então, é legal a gente sempre se ater à escrita, tá? Então, veja a imagem aí, ó. Sempre o acorde vai estar, o acorde maior, menor, com sétima, e barra à inversão. Então, nós, baixistas, temos que nos ater a isso, a ler à inversão, né? A ler essa notinha que está depois da barra, sempre quando a gente for ler uma cifra e tal, certo? Bem, mas aí existe uma outra possibilidade, né? Nós, como baixistas, fazemos o baixo. E eu estou falando de baixo invertido, de acorde com baixa inversão, com baixo invertido. Então, nós temos toda a liberdade de tocar o acorde invertido, mesmo que os outros instrumentistas não invertam o acorde. E não necessariamente o instrumentista, o guitarrista, o pianista, o tecladista, vai inverter o acorde se ele estiver tocando com o baixista. Normalmente, às vezes, eles até invertem, sem estar escrito que o acorde é invertido. Por quê? Porque é a soma do seu baixo com o que eles estão tocando que vai dar o som, certo? Então, a gente tem toda a liberdade de inverter o acorde sem ele estar invertido, certo? E, ao mesmo tempo, também não inverter, mesmo que ele venha escrito invertido lá, se você não quer, toque sem inversão, né? Então, isso fica a nosso critério. O importante é você entender o que você tem que fazer. Então, voltando, sempre quando aparecer um acorde com baixo em alguma nota, né? X, barra, Y, você tem que tocar o que está depois da barra, quando você quer soar invertido, né? Quando você quer respeitar o que está escrito. E a gente, assim, o ideal é respeitar em primeiro plano, né? Agora, depois, se você tocou a música várias vezes, você achou melhor, não. E se ninguém, se não tiver nenhuma objeção da banda e do grupo que você estiver tocando, você pode não inverter. Então, a inversão vai soar invertido ou não de acordo com a sua linha, tá? Certo? Bom, espero que você tenha gostado, espero que tenha esclarecido aí essa pequena explanação sobre o assunto, né? Essa pequena explicação. Fique à vontade aí para assistir os outros vídeos do canal, para dar sua opinião, sugestão, fique à vontade. Me acompanhe lá no Facebook também, se inscreva aqui no YouTube. E é isso aí. Vamos estudar! E é isso aí.